A CIDADE NO BRASIL 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 É isso mesmo Engraçadinho O que você queria falar da tua mãe? Ela tem um apelido no bairro agora a sua mãe Você sabe qual é? Água benta, todo mundo põe a mão Isso bem É aqui que eu penduro Está pendurado Ha! Estou cansado Estou pulado Quem disse isso? Não aguento mais suas gracinhas Já começou a aula, professor Há muito tempo começou a aula Vamos lá Vamos lá Vamos falar sobre aviação Mãe Qual foi o primeiro avião comercial A voar duas vezes a velocidade do som? Concorde Certo Muito bem Como certo? Certo por quê? Ela mandou o senhor concordar Se eu for o certo Eu não ouvi a resposta dela Concorde Eu não vou concordar nada Eu não ouvi o que que ela respondeu O senhor fez uma pergunta Ela não respondeu nada Concorde Ô Pacífico Pacífico concorda logo de uma vez Senão a gente não vai sair deste lambe lambe E pelo que eu estou vendo Tudo que ela falar ele vai concordar É porque ele foi lá com a viúva lá de noite Ela concordou com tudo que ele queria Nós aqui estamos entrando bem Viu? É só ninóis Só ninóis Não Pacífico Concorde É o nome de um avião francês Seu burrinho Sou burrinho Mas sou feliz Mas burro quem me diz Lá da menina Lá da menina Lá da menina Sente aí Não me segure Não me segure Pra acertar Estou falando de ônibus Caluco É esse doido Ô Braque Pessoal 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 O meu pai disse que antigamente Teve um cavalo muito famoso Mas tão famoso Que nomearam ele de consu É verdade Isso é tatu O quê? Ô meu do tadinho do meu pai Apoiou de graça rapaz Minha mãe pensou que ele tivesse assistido a cara de novo E deixou do cacete Calígula Que era o imperador romano Nomeou o seu cavalo de consu Ô gente Mas pra ser consu não precisa falar um monte de língua? Ah não Mas o... O cavalo do Calígula Ah Ele... Ele falava várias... Várias línguas É? Falava... Além de relinchar Ele cacarejava Rugia Ele latia Miava O bichano Era poliglota Não é? Sei não viu Mas... Mas um cavalo consu Ué Que que é isso? Se tem um professor burro Por que que não pode ter um cavalo... Vem Vem Repita O senhor repita o que o senhor disse Zoiuda da mamãe Vem 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 Você me mata aos poucos Parece uma gata velha Ô professor Fala Que tipo de música o senhor gosta de ouvir quando o senhor se olha no espelho? É... Ah é... Deve ser a marcha fúnebre, né? Porque olha... Ô professor... Vamos ser francos... Olha eu tenho um espelhinho aqui Ah... Vamos ser francos... Olha no espelho, professor... Vem cá... Olha no espelho... Olha... Olha... Olha que bagaço... Hein? Olha as olheiras... As olheiras... E olha... Já operou... Já fez repago... Olha as olheiras... Pele oleosa... Olha... Olha... Olha os pés de... Os pés de galinha... Olha... Esse aqui parece um puleiro de tanto pé de galinha... É... É... Professor... Eu conhecia o senhor cabeludo, assim... Parecia o Frank Sinatra naquela época... Hoje tá mais raro que bunda de bebê... É... Olha... Eu conheci esse homem morando no Sul Maré... É... Ele tá cada vez se afastando mais da cidade... Foi pra Indianópolis... Jamaquara... Já tá em Barulhelim... Daqui dois anos tá pra lá de Sorocaba... O que acontece em casa, professor? Tá ruim, meu mestre... Tá ruim... Oi... Oi... Vai sentar... Vai agir com o cabelo... Ninguém nota nada... Vai sentar... Professor... É... O senhor... Estava falando sobre música... Estava, é? É... Não me lembro mais... O senhor tava falando sobre música... É... Eu gostaria de dizer que a minha mãe adora música... É... O Chico Buarque até fez uma música em homenagem ao Mandela... É... Joga a bolsa na juni... Escuta aqui... Fique você sabendo... Que a minha mãe adora Carlos Gomes... É... Quando ela escuta Guarani ela chora... Ela chora? É... Quando... É quando ela... Ela... Quando fala de Guarani pra ela... A mãe dela chora... Toda a pessoa... Mas é coisa emocionante... Mas eu... Não... Fala pra ela não chorar filho... Eu sou corintiano... E de vez em quando o Guarani ganha do Coríntia... Porque olha... Futebol... Fala pra tua mãe... Futebol... É... É assim mesmo... Um dia ganha... Outro dia perde... Lógico, né? Lógico, né? Lógico, né? O Guarani não é esse time aí... De Capena... Ah... Guaraneiro Índio... Rafa de Castro... De Carlos Gomes... Ah... Eu, por exemplo... Eu gosto muito de músicas clássicas... Beethoven... Ah... Sinfonia de Beethoven... Olha... As sinfonias... São maravilhosas... É... Tem noturnos... Ô Pacífico... Você conhece a nona de Beethoven? Eu não sabia nem que ele tinha avó ainda... Tá viva... Tá viva... Tá viva... A velha... Tá viva... Pacífico... Beethoven... Um dos maiores compositores do mundo... E ele acabou surdo... Exatamente... Ele ficou surdo... Ô Paçoca... O que aconteceu quando ele deixou de ouvir? Ele parou de tocar música de ouvido... Que que é isso? Que que é isso? Estamos num assunto de gambarito... E você me larga uma estercada dessa em cima da gente... Que que é isso? Você tá lidando com gente que... De família tradicional... Que é isso? Tá vendo? Não... Até a sua colega tá sendo ruim... Quando afetou... O ouvido do... Beethoven... Do Beethoven... Sabe o que ele fez? Ele comprou o aparelhinho de surdez... Botou... E trocou o piano pelo pandeiro... É... É... E quando... Quando ele ia fazer show... Ele falava... Hoje... Beethoven no pão... É... Mas eu sou assim... E tu sabe tudo... Ah... Eu sei... A minha família é de intelectuais... Ah... Viu? Só tem escritores na minha família... Fiquei... O senhor sabendo... Ouviu? Meu avô... Tá certo que são todos fracassados... O meu avô escrevia poesia que ninguém lê... O... O... O meu... O meu bisabô fazia música que ninguém cantava... O meu irmão escreve cheque que nenhum banco paga... Agora... O meu tio... Ele fez... Quatro faculdades... Quatro faculdades? E depois? Acabou o tijolho e o cimento... Ele teve que pagar... Aí... Vai... Vai pro recreio... Vai pro recreio... Por favor... Eu sou esperto... Eu sou esperto... Bem feito... A escolinha... Volta... Já... Muito bem... Nota 10... Você vai levar nota 10... Obrigada... Parabéns... Obrigada... Você está indo muito bem na escola... Ô... Beroba... Você vai levar... Nota 20... 20... Por favor... Por favor... 20 pra você... 10 pra você... Ah não... Você não... Você foi muito mal menina... É nota zero... O senhor... O que o senhor está fazendo com as povas das meninas? Que dessas povas aqui? O senhor pegou as povas... Ia corrigir? O senhor só deu zero pra todo mundo... Oi... Todo mundo... O que é isso? O que é isso? Vou sentar vocês todos... Da questão... Eu vou pegar a minha... Fale castigo... Da minha... Da minha... Olha o que o senhor fez... Falei todas as povas do chão... Falei todas as povas do chão... Só dá zero pra gente... Só dá zero... E em pé de castigo... Olha aí... Olha o que o senhor fez... Eu não aceito... Eu não aceito ficar de castigo... Vai ficar de castigo aí... Porque minha mãe... Meu pai... Paga pra mim... Na escola... E eu venho aqui... Eu não... Não é pra ficar de castigo... Vai ficar... Porque você é um moleque... Não... Moleque... Eu vou falar... Pra diretoria... Eu tô sabendo... Que essa escola tá falida... Essa escola... Ele fica nervoso... Porque tá devendo pra Deus... Todo mundo... Bom... Vamos prosseguir com a nossa aula... E vão... Abra a boca... Eu já repeti mesmo... Já repeti mesmo... Ah... Meu Deus... Ó seu parceiro... Senta aí... Me deixa igual... Vamos lá... Tô botando de castigo... Eu peço de castigo... Faça cá... Faça até lá... Ah... Faça até lá... Quando a funda de castigo... Tem que aguentar... Não quero assistir... Vamos continuar... Com a nossa aula... Eu só toquei o sírio... Não... Mas é que vai começar a aula... Obrigado... Tá bom... Você leu o livro que eu mandei? Li, professor... Mas eu chorei muito... Chorou, filho? Chorou, cheque... E livro machuca, é? Livro machuca... Depende... Se você... Se você pegar uma pilha... De lista telefônica... E cair tudo na tua cabeça... A bala, né, professor? Ah... Não é nada disso... É que o professor pediu... Pra eu ler um livro... De Castro Alves... Sobre o navio negreiro... O navio negreiro... Tu leu o navio negreiro? Eu ia ler... Mas o navio afundou... Aí não deu pra mim ler... Eu ainda tentei pegar o livro lá... Um peixe pegou o primeiro... Não deu pra ler... Navio negreiro das coisas mais lindas de Castro Alves... Como também... Espuma flutuante... É... Eu também... Esse eu li metade... Esse eu li metade... Por quê? Você não gostou? Não, por causa da espuma... Espuma nos olhos... Começou a me arder os olhos... Não deu pra ler... Não deu pra ler... Eu fazia assim... Eu fazia assim... Olha mano... Abre o seu livro na página 54... Página 54... Uma viagem pelo mundo... O ônibus saiu pela estrada... Muito bem... O ônibus saiu pela estrada... Senhor Pacífico... Ônibus tem acento? Mas claro... Vai viajar no desconforto... Vai viajar em pé no ônibus... Não tem... Não tem banco... Só falta tirar o ferro lá... Fica todo mundo assim no ombro... Um acento no ônibus... Ônibus... Tem um acento no O... Na frente... E por que que o acento é na frente? Porque atrás é o motor... Se senta lá... Atrás... A gente queima a bunda... Posso continuar? Consigo... E de repente... Vimos uma linda foto da ilha de Córcega... Muito bem... Pausa... O que que foi? Não... Se eu for no palo... Pausa... Onde é que fica a Córcega? A minha é no pé... A do meu pai... Ele bate o braço... Nas axilas... A minha de pain assim... Ele já começa a dar risada... Ah... Senhor Pacífico... Senhor Pacífico... Eu vou... Poxa... Vem cá... Vira aí... Prossiga... Córcega fica no marco mediterrâneo... Não é professor? Exatamente... Deve estar escrito na página de baixo... Na linha de baixo... É... E logo depois... Surgiu paisagens que lembravam os Países Baixos... Também conhecido como Holanda... Pausa... Senhor Pacífico... Como se chamam as pessoas que nascem nos Países Baixos? Anões... Holandês... Holandês... Você não grite não... O que que é isso? O que que é isso? O meu professor... É ele... Infelizmente... Mas... É ele... Viu... Viu... Agora você vem ali prepotente querer falar comigo? Deu... 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 Eu não levo o desaforo pra casa não... Posso continuar? Viu... Pra nós... Nós já renda tão cheio de problema lá em casa... Que... Pra mim... Tanto faz como eu fez... Viu... Posso continuar... Prossiga... E durante a viagem... Falou-se sobre os antigos povos... Os germânicos... Que deram origem aos alemões... A quem minha filha? Alemães... Alemães... Não... Você falou alemões... Não... Você não... Ô... Ô senhor... O senhor deixa passar... Ô senhor... Foi sem querer, Pacífico... É... Aqui é só nós dois, ó... Ó... Ô... Os gauleses que deram origem aos franceses... Os godos, visigodos e os lombardos... Pausa... Seu Pacífico... O que é que o senhor... O senhor conhece os lombardos? Lombardo trabalha com o Silvio Santos... Não... Todo domingo... E aí então? Você tá lendo ainda? Me dá aqui o senhor... Quem é uma mageira? Caraca... Caraca... Que que é isso? O que você tá fazendo? Que que é isso? 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 Olha... Você rasgou meu... Olha... Não é livro de história não... É revista do SBT... Olha só aqui... Olha aqui... Que que é isso aqui? 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 Tá passando mentira pra nós... Olha... Olha o chiqueno que o senhor tá fazendo... Eles estavam combinados... Eles... Toma... Leva pra cá... Vamos... Vai sentar... Tadinha... Ele não tem rolho de papel e gênio... Beleza... Pô... Essa menina... Essa aula já tá chata... E ela fica aqui... E só... Lê, 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 lê. Atomada! Vamos, seu donsinho, por ser igual. Seu pacífico! Preste atenção. Que foi? Porta... Re... Trato. É. O que é que está faltando aqui em porta que entra? A chucha pelada. Não, pacífico! Falta o hífen! 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 Falta o... Falta o hífen! Falta o hífen! Aqui! Linguíça! O que é que está faltando aqui na linguiça? Mostarda e o pãozinho bem molezinho. Você gosta de mostarda? Adoro. Eu gosto mais com queque-chupe. Você gosta mais de queijo, Marcelo? Eu gosto mais com queque-chupe. Queque-chupe? Então... Ketchup! Pega a misnar e... Ketchup! Olha isso! Falta o quê? Trema, pacífico! Trema, pacífico! Você está sentindo alguma coisa? Você está sentindo alguma coisa, Zé Bazuza? Ela mandou tremer! Ela mandou tremer! Ela mandou tremer! Trema! Olha isso daqui! São esses pontinhos em cima do U! Pra fazer com... Gui! Não é, não! Não é, não! Não é, não! Só que agora... Não existe mais o trema! Acabou o trema! Acabou? Acabou! 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 Pô! O que é isto aqui? Isto aqui é um globo terrestre! Globo? É o globo! Ô, pessoal! Deixa eu ter paciência! O senhor está no SPT e vem falar da globo aqui! Aliás, esse globo aqui, eu não sei... Nem se enxerga mais nada aqui, ó! Isso já vem lá da TV Rio, né? Isso aí! Esse globo não se enxerga nada! É o seguinte... Tem um barquinho desenhado... Pra acertar, rapaz! Isso aqui é o globo terrestre! A Terra! Certo? E... A Terra tem três linhas imaginárias! Quais são? Trópico de Câncer, Capricórnio e Equador! Exatamente! O que é que passa no Equador? Pão de café! Meu, menina! Assim você deixa esse homem irritado, menina! Não! Nós estamos indo mal nessa escola! E você vem me falar do que passa café no coador de pano! Não! Hoje não se usa coador de pano! Hoje usa-se filtro de papel! R$! Você passa o café... E depois você lava... O filtro de papel... E depois você seca... A sua... O nariz... E depois lava de novo... E faz ele secar novamente... E pega o papel e vai para o banheiro! R$! R$! É preciso que a gente faça as coisas... Coerentes! Seu paciente! Não é possível continuarmos essa maneira! Seu paciente! Seu paciente! Todo mundo! Escova acabou! Escova acabou! Escova acabou! Escova acabou! Cadê vocês aí? Professor... Posso pedir uma coisa? Pode! Expulsa nós! Vem, vovô! Vem! Vem, 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 vem! Você está pensando em falar em que eles é só fazer árvore? Eu estou caindo o carro, não! Árvore, é! Trio! Trio! Como é que se diz uma árvore que sobe muito? Trio padeira! Trio padeira! Corpo! 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 Preste atenção! É! Body! Body! É body! Deixa eu tomar banho e falar, vou lavar o body! Escreve-se! Mas preste atenção, você bufa para falar, body! 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 Agora eu vou apagar e o senhor escreva uma palavra... Oh, pretty baby! Escreve aí! Onde o senhor dança de noite? Eu na cama? Na cama? É... É... Você vai fazer? Pronto, o senhor! Escreva uma palavra que tenha body! Body! Que tenha... My body! Que tenha o quê? Body! Body! Peraí! Oh, peraí! Ah, então peraí, o senhor! Ah! Está... Cabala! Está... 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 Case... Sem... Desculpa, eu ganhei a escrita... Sem... Roupa! A... Cabra... A cabra... Está... Caso... Sem... Roupa! E onde é que está o body? Deixa ela ficar pelada e deixa o seu ver... O que é que vai aparecer de casa! Peraí! Ta-me pra fora! Ta-me pra fora! Ta-me pra fora! Não me vem amanhã, hein? Não me vem amanhã! Não me vem amanhã! Peraí! 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 Legenda Adriana Zanotto